Daquela de nada se cria, tudo se copia. Então, a gente vai passar. Vou fazer um coração aqui pra vocês. Vou utilizar o esmalte Mônica Arte. Vou fazer um tom de fundo aqui. Coloco um minuto na cabine. Aí é o seguinte, eu vou fazer uma francesinha no preto, tá? E vou fazer o coração no branco. Então, eu vou utilizar pra fazer a francesinha os boleadores, tá? Vou pegar um boleador aqui. Deixa eu achar um boleadorzinho. Acho que pode ser esse aqui, ó. E o pincelzinho zero, certo? Pra gente fazer o coração. Minha boleadora é cheia de nove horas, olha que lindo. Ele tem dois ladinhos, tem um ladinho maior e um ladinho menor. Deixei na cabine, vou fazer minha francesinha bem sorriso, bem bonita. Na unha que eu vi, são todas as unhas. Aí, o que fizeram? Intercalaram. Tipo, uma branca, uma preta. Aí, aqui, eu só vou dar o exemplo da preta, francesinha. Gente, esse pincel adaptado foi um dos melhores, tá? Eu peguei um mais grossinho, eu fui cortando até deixar da espessura que eu quero. E aí, eu vou fazer minha francesinha. Vou limpar o meu pincelzinho, porque eu vou utilizar o branco. Guardo o meu preto. Esse é um dos melhores pretos que eu já usei, tá? Master Kiss. Ele não dá bolha na esmaltação. Geralmente, eu não utilizava esmalte preto, porque eu sempre tinha problema, mas eu tava usando o da XD. Mas aí, agora deu certo, essa marca não deu bolha mais. Vou usar o branco da D e Z, pra fazer as bolinhas. Um. Dois. Deixa eu ver, porque eles têm que ficar mais espaçados. Eles não podem ficar muito um do ladinho do outro, sabe? Então, vamos de novo. Um. Dois. Agora sim. Aí, eu venho aqui, meu pincel. Um. E faço bem certinho. E faço bem certinho. Coloco na cabine, 30 segundos, e finalizo com o top coat. Então, é assim que faz o coração, gente. Agora, finalizou um minutinho de cabine. Ó, passo o olhinho. E fica essa graça. Gostaram? Aí, vocês podem fazer de várias formas, tá? E aí, vocês podem fazer de 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 fazer de